As pessoas estão querendo saber, mas o que é a Orgonite? Eu tenho aqui em casa uma caixa orgônica, onde eu medito todo dia dentro da caixa orgônica. É exatamente essa caixa que foi idealizada por Ilhelmi Reich. Então, eu tenho há anos que eu faço isso. Então, uma coisa que também me traz, antes de dormir, eu vou para a caixa todo dia. Então, você criar hábitos. Então, essa é uma fotografia da Orgonite. Ele é criado exatamente com essa tecnologia, desenvolvida por esse gênio, um indivíduo superdotado, Ilhelmi Reich. Aqui são os símbolos. Esses símbolos também estão na frequência de 14 mil angstroms. Aqui dentro você tem cristais de quartzo e alino, você tem cristais de pedra da lua e tem cristais da selenita laranja. Então, isso assim, a história de cada... E como nós acessamos... E aqui você tem a parte de cobre, que forma ali exatamente uma indutância, que é exatamente para projetar esse campo eletromagnético para cima. Aí são os cristais. Aqui tem todos os cristais do lado esquerdo. É o quartzo e alino, a selenita laranja. A selenita laranja apareceu para mim de uma forma impressionante. Eu abri o celular, apareceu uma mensagem. Selenita laranja. Aí eu peguei e falei, ué, não sabia de onde é que tinha vindo aquilo. E aí fui ler. Quando eu li, eu digo, meu Deus, isso aqui tem a ver com o que nós estamos querendo. A pedra da lua, a Evelina já tinha acessado a pedra da lua. Eu tinha feito meditação, inclusive, com ela no terceiro olho. Essa pedrinha aí, leitosa, lindíssima. E o quartzo e alino, que é um quartzo que atua, trazendo equilíbrio em todos os sete chakras. Então, foi assim, gente, que nasceu essa técnica poderosa, uma técnica maravilhosa, onde nós estamos levando isso para o mundo. E eu estou convidando vocês a participarem. Então, o que é que você aprende nessa técnica? A diferenciar a emoção de sentimento. Então, saber como transformar uma emoção destrutiva num sentimento bom e se libertar das emoções que lhe afligem. Fazer com que seu corpo deixe de ser a sua mente subconsciente, que limita você. Você saber como reprogramar o seu corpo a partir da mente consciente, com clareza do que você quer. Isso requer elevar o nível de sua consciência, na escala ralga. Substruir os programas automáticos e limitantes do ego pelos programas criativos expandidos da consciência, do seu eu superior. Treinar o seu corpo emocionalmente com pensamentos e sentimentos de alta vibração. Deliberadamente escolhidos para ativar uma nova mente subconsciente. É como se você... Nós vamos entrar num processo de criar uma nova personalidade. Um novo ser. É a cura da criança interior. É você criar toda a matriz. Você transformar toda a matriz de negatividade que você viveu em um processo de expansão de consciência. Ativar a sua glândula pineal para se conectar às altas frequências. Desencadear a produção de melatonina nas suas quatro versões. Você vai saber como fazer da pineal um acelerador do seu nível de consciência e potencializador do seu processo de autocura. Então, você vai aprender a ativar essa farmácia inteligente dentro de você. Como ter um estilo de vida que potencializa, que mantém a glândula pineal ativada. De modo a promover a saúde celular ao nível dos telomes. Então, imagina se você consegue manter a pineal nesse estado a maior parte do tempo. Então, é um processo, um espetáculo. A sua vida vai trazer um novo sentido para a sua existência. Você vai aprender também qual é o estilo de vida que mantém os telomes saudáveis para que possa rejuvenescer enquanto envelhece. Longe do espectro da doença. É levar o seu nível de consciência para viver em conexão com o seu dharma. O seu dharma é exatamente quando você encontra o seu propósito. E você pega os seus dões, os seus talentos, e se propõe a compartilhar em prol do bem comum da humanidade, da sua transformação e da melhoria do mundo. Então, isso é o que a gente chama de dharma. Superar crenças limitantes em relação ao dinheiro e a prosperidade financeira para que você possa desfrutar dos seus dões e usar o dinheiro para fazer um investimento, fazer um curso, ler um livro, fazer uma viagem, se alimentar bem, se vestir bem, morar bem. Ou seja, ter uma vida de conforto material, mas, sobretudo, de conexão espiritual para que você possa sustentar isso aí. Então... Obrigado. Obrigado. Obrigado.